Oi, Di, antes de fazer a compra de hoje, antes de finalizar tudo bonitinho aí, quer mostrar pro pessoal o negócio que a gente viu da KuCoin? Pode ser. Só pra comer esses 5 minutos aí e a gente não ficar deixando o mercado antigo ainda. Bom, o que o Capivara tá comentando é que a gente encontrou anteontem, mais ou menos, dentro da KuCoin, da corretora da KuCoin, ela tem alguns serviços de bot, alguns sistemas automatizados que ela faz dentro da carteira. E dentre um que ela tem aqui, que chamou a atenção, é esse bot de smart rebalanceamento aqui, que é basicamente o que a nossa estratégia faz, né? Normalmente não é uma ferramenta nova, mas nós só descobrimos hoje. Sim. Hoje não, anti-oper. Aqui no site. Então, ele dá algumas ferramentas, alguns modelos, e a gente basicamente consegue criar, recriar a estratégia da carteira pra que ela funcione de uma forma mais automática aqui, né? Bitcoin, você pode adicionar tudo de uma vez. Ethereum, aí é só marcar ela e ir pra próxima. O SDT, link, falta só o SDT. Listo. Pronto. Basicamente, essa daqui é a nossa carteira, né? Pode balancear ela na mão, pode balancear ela no market cap, ou pode deixar todos iguais, né? E aí, aqui dentro da possibilidade aqui, você pode escolher o período de rebalanceamento, né? Então, quando você vem aqui, você tem algumas opções de rebalanceamento. A nossa estratégia, basicamente, rebalanceia a cada sete dias, né? Então, essa daqui já seria um bot, simplesmente, pra replicar a nossa estratégia e você só ir tacando dinheiro aqui dentro. Mínimo de 93 dólares, você vai tacando e ele já vai fazendo o rebalanceamento das moedas e executando a estratégia exatamente como a gente faz, tá ligado? Isso, só porque sem mexer nem em uma palha, sem fazer uma conta. Vai colocar aí, vai ficar adicionando dinheiro toda semana, ou todo mês, dependendo do que você quiser. E o único viés disso tudo é que você não vai ganhar no IR, como a gente ganha. Sim, porque quando você joga, pelo que eu entendi, quando você joga o dinheiro pra dentro do bot, ele fica preso aqui. Então, você não consegue ficar, que nem a gente faz de jogar lá pra poupança, depois tirar pra spot, fazer o balançamento e voltar pra lá. Assim como a gente fez com o dólar hoje, a gente tirou 2 dólares da poupança pra fazer uma compra, então... É, é uma possibilidade interessante. Talvez a gente, sei lá, estudar isso daqui pelos próximos dias, quem sabe? É, pra você que tem pouco tempo, acompanha a gente, mas não entende muito bem como a gente faz, ou acha que não conseguiria fazer igual a gente, isso aí é uma estratégia muito fácil de se executar por aí, pela Pupo aí. Inclusive, a Pupo aí aceita Pix, eu achei que não aceitaria, porque é uma das chinesas lá, né? E não é tão grande como a Binance. Outra coisa interessante é você ter a possibilidade disso aqui, né? De fazer o balançamento não pelo tempo, e sim pela porcentagem. Então, se você pega um momento de, sei lá, alguma das suas moedas na carteira ali, ela tem uma valorização muito grande, sei lá, durante a semana, você normalmente não pegaria esse movimento por causa da janela de 7 dias ali. Mas aqui você configura pra, sei lá, tipo, uma moeda subiu mais de 3%, você vende e rebalanceia nas outras. Ou caiu mais de 3% também, né? Ou caiu. Aí uma dica que a gente já deixa aqui é a seguinte, ali mesmo, de abrir ele de novo. Se você escolher pra rebalancear ele, não escolhe prazo muito pequeno, de um dia pra baixo principalmente, porque cada troca que você vai fazer, cada trade que você vai fazer, vai ter uma taxa, vai ter um fim dele. Então, se você ficar trocando de 30 em 30 minutos, igual tá ali, mano, seu dinheiro vai sumir por conta de taxa. Basicamente, eles vão te roubar de meia em meia hora. É, é o que a corretora quer, né? Ela quer que você mexa o máximo possível, né? Então, precisa estar condenando isso, né? O ideal, mesmo que mexendo de hora em hora a carteira se prove melhor, entre aspas, é melhor deixar mais tempo por conta das taxas cobradas na carretona da ação. Então, o ideal é, tipo, 7 dias ali pra cima, 3 dias. 3 dias eu acho que até ok, pra falar a verdade pra você. 3 dias dá pra dar um movimento legal e tudo mais. Pra essa estratégia de rebalanceamento, do que eu já cheguei a estudar dela, é claro que foram estudos pro mercado tradicional, ações, estoques e tal. Eles fazem rebalanceamento, se não... Isso falando de, puta, carteira de bilhões, tá ligado? Eles fazem rebalanceamento, muitas vezes anuais, ou quando querem fazer em prazos mais curtos, eles fazem em balanceamento de 6 meses, tá ligado? A cada 6 meses fazem o rebalanceamento lá. A vantagem de uma carteira pequena como a nossa é que a gente consegue rebalancear com uma frequência maior e talvez conseguir tirar um lucro maior em cima disso. O único problema fica por conta das taxas. E aí precisa, cada um precisa ponderar se o quanto vai ser gasto de taxa vai valer a pena, né? Assim, eu não consegui achar onde, de onde, os valores da taxa tudo certinho, de onde que eles tiram esses valores. Mas eu considero que seja a taxa do trade normal. Basicamente, você tem que vencer o que você vai pagar de taxa na sua operação, entre aspas. Então, o ideal é por tempo, tipo, o ideal é um tempo mais longo, mas você também tem a opção por rate win, que é a porcentagem. Então, tipo, se você com 3% você vence o que você gasta de taxa, já vale a pena. Se com 5% você já vence o que você gasta de taxa, já vale a pena. Se com 1% você vence a taxa, já vale a pena. É, precisa estar calculando o quanto você... Na verdade, o que vai determinar é quanto maior a carteira, teoricamente, maior o lucro você vai ter pra cada movimento. E isso dilui um pouco mais o efeito que a taxa tem, impactando no lucro, né? É, mais ou menos, porque a taxa, se não me engano, é uma porcentagem em cima do movimentado também. Justo, é. Ela é regressiva, mas ainda assim, tipo, lá nas casas dos 100 mil, eu acho que ela é regressiva. Não tenho certeza, tem que conferir isso aí. Mas de qualquer jeito, a dica é, não coloque rebalanceamento de 1% ou não coloque rebalanceamento de meia hora. É. De uma hora, de quatro horas, oito horas, doze horas, esquece isso. Ah, vai que alguém consegue aquelas promoções de taxa free, tá ligado? Por 30 dias, 40 dias, aí vale a pena testar, né? Aí foda-se, coloca meia hora aí e deixa rodando. E mostra pra gente quanto que deu de lucro pra gente divulgar aqui. Aham, porque eu vi que ele aceita cupons, ó. Ó, a gente tem um cupom de tradefree aqui. Não sei por quanto tempo ele habilita e permite usar isso daqui. Mas seria uma possibilidade, tá ligado? Deixa um balanceamento lá a cada 30 minutos e estoura um cupom desse daqui pra não pagar taxa. Aí foda-se. Aí vai que você faz o máximo de lucro possível. Inclusive, já deixando aqui pro corte, se você viu isso aqui primeiro e gostou da ideia, segue a gente aí que de vez em quando vai ter umas dicas sim. Foi aí.